Senhor Rebunifácio, senhores Fonsul, Fonsul de Angola, de Cabo Frio, esse momento muito importante, a gente está aqui hoje em Cabo Frio, no reencontro com a nossa ancestralidade, o Brasil se encontra aqui em Cabo Frio, nesse momento, com a nossa ancestralidade, que é a África. Eu queria dizer que este momento também fortalece a natureza desse governo, que não é na figura do prefeito de Amontal, mas é a figura do município, a personalidade do município de Cabo Frio. Nesse momento, nós não temos, estamos com essa proposta delgada em cima da lei das concessões do interno. Mas há uma necessidade de que o governo estenda essa questão do atendimento, e há outras áreas de atendimento. É exatamente por isso que este governo não tem a pena o coordenador-geral. Esse governo tem a chefia de gabinete negra, esse governo tem a secretaria de planejamento negra, esse governo tem a secretaria de educação negra, esse governo tem a secretaria de saúde negra. Enfim, há uma, esse governo tem direitos humanos e segurança. Então, nós estamos com tudo, com nossos companheiros carinhas, com um papel importante nesse processo. Então, é senhor secretário, é evidentemente que não vamos me dirigir aos secretários, apenas aos secretários deles. Nós precisamos trazer a política intersetorial de qualidade nacional, um decreto, que provavelmente estará sendo assinado o decreto, que estabelece em toda a estrutura da administração do município, a obrigatoriedade de vencer a política, de combate ao racismo, que combate ao racismo, principalmente ao racismo institucional. Então, essa é uma grande luta, e eu queria agradecer, a incertididade que eu entretenho, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer. Foi um momento muito atentíssimo, e eu sou a senhora, a esse momento que estamos fazendo a sua vida. Obrigada.